28 de maio de 2014, 119 mil inscritos, comecei meu segundo canal, tinha o primário que eu gravava vídeos de Rabotel, editados, fui o terceiro youtuber do jogo, me tornei oficial depois de alguns meses, graças ao GM Matheus, muito obrigado cara, já passei altos e baixos nesse youtube, meu canal sempre foi de um jogo só, na época, só gravava bloodstrike, não posso deixar de falar dele, é um jogo que fez isso, minha história, aqui no meu canal, foi o crescimento, graças ao público dele, peço desculpas, por hoje não tá gravando o jogo, mas é que meu sonho, pra você conquistar o sonho, você precisa abrir mão de outras coisas, continuei assim uns 3 anos, por muitas vezes eu parei, me sentia desmotivado, depois que voltava, eu ficava ainda mais desmotivado, porque meu feedback diminuía muito, desde que eu parei, onde arranjar forças pra continuar, da onde que vem, a sua motivação desde então, quando você quer voltar, e acaba, caindo, de uma maneira, surreal, nunca falei pra ninguém que tinha um canal, nem pra minha família, com 43 mil inscritos, fechei com uma network, comecei a monetizar meus vídeos, como uma forma de motivação pra mim, era pouco que eu ganhava, mas, me motivava muito, talvez eu esteja onde que eu estou hoje, porque eu nunca pensei em renda, nunca pensei em começar o YouTube pra ganhar um dinheiro, nunca pensei que seria um trabalho hoje, hoje, graças a Deus eu posso dizer que eu consigo viver do mesmo, mas, isso tudo é graças a vocês, eu nunca teria conseguido, se ao menos vocês não tivessem comigo essa caminhada, sempre, sem errar um dia, muito obrigado, sempre gravei com amor a meus inscritos, eu sempre tentei dar o meu melhor nessa plataforma, tive pessoas muito importantes nessa caminhada, o Shin, pra quem não sabe, o Shin não é meu amigo, é, de semanas atrás, de meses atrás, ele já é amigo meu há anos, a gente se conheceu no jogo Bloodstrike mesmo, a gente gravava esse jogo, juntos, e, até então, a gente é amigo forte, firme e forte, velho, qualquer coisa, eu agradeço muito a você, Shin, sério, de coração, velho, muito obrigado, velho, tem o Pio também, o Pio, ele, uma vez ele chegou, entrou em contato comigo, que queria postar um rap no meu canal e tal, aí postou, eu abri as portas pra ele, velho, porque eu achei ele um cara muito humilde, muito da hora, muito gente boa, velho, Pio, você é foda também, mano, tão horrível, tá levando o coração, mano, vocês dois, e também tem o Caio, velho, o Caio do canal Falando e Jogando, mano, eu vou explicar pra vocês agora, como que eu comecei a gravar Free Fire, bom, na minha compra do iPad, que ele me encheu muito, velho, pra eu comprar o iPad, não foi simplesmente pra gravar o Free Fire, então, foi pra gravar o Critical Ops, é, eu gravei dois vídeos, três vídeos de Critical Ops, e, não deu o que eu esperava, sabe, eu acho que já tinha muito, é, youtuber de Critical Ops e que eu não teria espaço, eu fiquei um pouco desmotivado, continuei gravando o Blood Strike, mas com o iPad pagando ele ainda em prestações, é, parado, no canto, sem ao menos usar ele pra gravar o jogo, aí chegou uma vez que saiu um jogo chamado Free Fire Battlegrounds, galera, do coração, mano, é, eu nunca achei que daria certo, velho, o Caio, mano, eu baixar, eu baixei, na hora que eu caí do avião, velho, na época, na hora que eu caí do avião, eu vi o Caio correndo, eu falei, mano, esse jogo é muito da hora, mano, foi um negócio que bateu no coração tão forte, que eu sabia que ia dar certo, mas, aí, mesmo assim, eu não comecei a gravar, eu gravei um vídeo, dois vídeos, e, nessa época, eu acho que o Shin já tava fazendo uma série, eu falei, mano, será que vai dar certo? O Shin me disse assim, cara, continua, porque se você continuar desse jeito, o seu reconhecimento vai chegar, é só focar, de tempo pro tempo, velho, eu confiei nas palavras dele, continuei gravando, e, velho, começou a chegar o reconhecimento, aos pouquinhos, aos pouquinhos, você vai subindo, mano, você não pode subir rápido, porque quanto maior altura, maior queda, tá ligado? Você vai subindo escadinha, mano, vai subindo escadinha, quando você estiver no topo, você pode dar um passo pra trás, mas esses passos que você vai dar pra trás, você pode dar dois pra cima, entendeu? É uma coisa assim, velho, muito obrigado, Shin, por você confiar em mim, e também é o Caio, do canal Falando Jogando, por ter apresentado esse jogo, vocês são duas pessoas incríveis, beleza? Agradeço muito de coração, mano, do fundo do coração. Por muitas vezes, haters me derrubavam, eu ficava um tempo no chão, sinceramente, mas, eu tenho inscritos, mano, inscritos me levantaram, e, isso não tem palavras pra, pra agradecer. Uma coisa que eu digo pra vocês, o que adianta, vi num vídeo do Zangado, me emocionei muito, foi num vídeo que ele fala da fama, eu não tenho fama, mas eu me identifiquei muito com o que ele fala, que é uma frase que ele fala assim, o que adianta, 100 pessoas te elogiarem, 200 mil te elogiarem, 100 mil, seja quantas delas foram, e apenas uma pessoa, uma pessoa te xingar, ou te jogar pra baixo, e você se desmotivar por isso, pensa, são muitas pessoas te elogiando, e uma só te derruba, isso não é justo, nem consigo mesmo, e nem com as pessoas que estão te seguindo, então, se você tem um foco, vai até o fim, que o seu reconhecimento vai chegar, é só você ter fé, foco, dedicação, e dê tempo pro tempo, as coisas não vêm fáceis, sempre tem alguma coisa pra você fazer, não adianta você ter fé e continuar sentado, sem fazer nada, você tem que ter fé, muita fé, acreditar em Deus, e continuar lutando, porque o que tiver que ser, vai ser, é difícil, muitas pessoas não conhecem, me julgam, já me xingaram no whatsapp, e mal sabem elas, que eu trabalho 10 horas por dia, sem poder acessar a internet, eu tenho vida pessoal, eu tenho coisas pessoais a realizar todo dia, toda hora, tudo programado, eu tenho tempo pra gravar 2 vídeos por dia pra vocês, a partir das 10 horas da noite, gravar 2 vídeos, editar 2 vídeos, renderizar 2 vídeos, e deixar o pano, tem vez que eu for dormir 3 horas da madrugada, sabendo que eu vou acordar 6, pra mais um dia de trabalho, cansado, com sono, mas isso, é, é um sentimento que eu não posso, demonstrar aqui, porque é muito, é muito forte, sabe, eu acho que todo o cansaço que eu levo trabalhando, cansado, vem com meu reconhecimento a partir da tarde que eu vejo os comentários do meu vídeo, que eu consigo me motivar muito, isso tudo que tá acontecendo agora com o meu canal, tem sido graças a vocês, sem vocês, nada disso teria acontecido, muito obrigado, eu não vou cansar de falar essa palavra pra vocês, obrigado, obrigado, e muito obrigado, e essa aqui ficou meu especial 100 mil inscritos, espero que vocês gostem, e tamo junto, valeu. Mano, é, acho que eu não preciso falar nada, né, eu fico as vezes vendo isso, e eu, as vezes eu tento entender, sabe, tipo, é igual, é porque isso a gente passa também, a gente não tem comparação com o crush, a gente teve uma equipe que, muita gente, hoje em dia eu sou o que eu sou, grato a laute totalmente, mas, o crush, ele subiu sozinho, né, o crush subiu sem a ajuda de ninguém, e você ficar vendo o cara se dedicar tanto, o cara faz tudo pra fazer isso, pra alegar as pessoas, o público dele, por amor, pra galera assistir ele, e ele faz todas essas coisas, e ainda, tipo, as pessoas não entendem, ainda vai e julga o cara, ataca pra baixo, sério, não tem lógica alguma, porque, é igual eu te falo, que eu passo, muita gente hateando o nosso time, muita gente me hateando, muita gente me detonando, assim, tipo, gente, isso nunca, nunca vai me desmotivar, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu sou capaz, e eu sei o que eu posso fazer, mas, é, isso é normal, sempre vai ter críticas, críticas são normais, mas o que a gente leva em consideração são as críticas que a gente vê, que são de pessoas construtivas, que tem uma ideia construtiva pra você, então, vocês tem que ser assim na vida, seguir os conselhos, sim, dos seus pais, saber que na vida, é, sempre tem altos e baixos, e que as pessoas, é, elas vão te tacar pra baixo muitas vezes, mas tem aquelas pessoas que não façam assim, enfim, etc. E, eu faço tanta coisa, a gente faz tanta coisa, a gente faz live, a gente grava pro canal pessoal, grava pro canal da Laude, a gente faz tudo, e tem gente que ainda, tipo, detona a gente, achando que a gente só ganha dinheiro pra jogar, e essa obrigação é ganhar. Então, fica isso aí de exemplo, cara. Eu, às vezes, eu me emociono um pouco, porque eu tenho a minha história, eu vim do nada, sabe? Meu pai, ele, ficou, tá desempregado até hoje, mas ele ficou, três anos desempregado, pagando a minha escola, ele trabalhava, teve uma vez que ele recebeu um salário, tipo, o salário todo ele pagou a minha escola inteira, né? Pagou o salário dele, ele usou para o que teve que pagar a minha escola inteira, porque devia, sabe? Porque não tinha dinheiro. Então, eu vim do nada também, hoje em dia eu posso dar uma vida melhor pros meus pais, posso ajudar eles, sou muito grato a Deus por isso, sou muito grato a vocês, e sou muito grato a Laude. Mas, galera, entenda, tenta entender, tipo, nem sempre a gente vai só acertar, a gente é humano, tá ligado? Nem sempre a gente só acerta, então, tem vezes que acontecem erros, isso é normal, mas convenhamos em, é, se preparar, né, é, pra errar menos, não errar mais. Enfim, muito bom o vídeo do Crush, mano, gostei muito, é, mano, eu indico muito vocês irem ver, porque, o vídeo ficou muito bom, né, eu confesso que o meu assinou pouco, como eu falei, eu vim do nada, e antes da Laude, eu trabalhava, é, do técnico de enfermagem, eu lembro que eu pegava trem, mano, tipo, eu acordava 3 horas da manhã, pegava trem, se vocês quiserem, quem apoiar, eu faço um vídeo contando a minha história, antes da Laude, a minha vida, beleza, eu tô por aí no Rio, então, vou aproveitar e vou gravar isso, enfim, eu pegava trem, eu ficava 3 horas no trem, eu 3, não sei, não, acho que era 2 horas, porque, e depois pra voltar um ônibus, um trem, uma van, e era uma parte da minha vida, muito trabalhosa, que eu ia, é, pra trabalhar, ralava muito pra ganhar nada, e, claro que isso é normal, né, todo mundo tem que fazer estágio, ser uma faixa da sua vida, né, mas, eu vi que aquilo lá, tipo, é, era muito puxado pra mim, eu não conseguia, a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, a profissão da enfermagem, da enfermagem é uma profissão linda, gente, uma profissão linda, uma profissão que eu admirei muito, mas, que, pouco valorizada, e eu ralava muito demais, 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 pra ganhar nada, enfim, é que é isso aí, quem quiser, quem é pai, deixa o like, se inscreve no canal, não se inscreve não tem nada a ver, mas deixa o like, comenta, se vocês gostam, se estão gostando dos vídeos que eu tô trazendo, se inscreve no canal, porque, eu vou trazer, se esse vídeo estourar, um pouco da minha vida, que vocês vão ver como era e tudo, beleza, eu posso ir onde eu morava e filmar tudo, pra vocês terem uma ideia, tamo junto, é nóis, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri